Fala, galerinha ligada aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda a Bela e o Feira. Estamos aqui com o Ilustri. Será? Bora, o que foi? Pra onde que a gente vai hoje? Conta aí pra galera. Segredo. Segredo é nada. Nós vamos numa pousada, chama... Como é que é? Esqueci o nome. É lá no Serra do Cipó. Pousada não sei o que do Mirante. É, num lugar que chama Serra do Cipó, é aqui perto. Só pra relaxar, né? Dá uma descansada. É aqui perto de viajar e Serra do Cipó, tipo assim, é muito famoso, né? Pela viaja. Não, Bárbara, não é Serra do Cipó não, velho. Você tá viajando, nós estamos em Serra do Cipó não, velho. É, num lugar que chama Serra do Cipó, é aqui perto. Tem nada a ver, cara. Sério? Não é Serra do Cipó não, Bárbara. Pensei que era. Não, é porque é perto do topo do mundo. Ah, isso. É porque a gente tava vendo várias pousadas e tal. Aí uma delas foi Serra do Cipó, mas não tão sério. Tem Cipó nenhum. Então, essa é perto do topo do mundo. Se parar pra gente ir no topo do mundo, hein? Acho que tá de noite. Mas aí fodeu, porque nem eu, nem você trouxe blusa. Ah, não, eu trouxe uma. Trouxe e tem outra aí atrás. Boa. Tá de boa. Porque lá no topo do mundo, lá no topo do mundo é muito frio. Aí você é sábado já foi? Não, todo mundo fala que é muito frio. E também, né, quanto mais água, mais frio foi. Desfocado. Aí a gente abusa. É, suave. Então, galera, hoje vocês vão acompanhar a gente nesse vlogzinho, tá? Numa viagenzinha especial. Então é isso. Então já curte, curte muito. Eu quero chuva de like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ative a noticação pra receber todos os vídeos aqui do canal. Bora? E ative a notícia. Coisa mais linda aqui. Tudo certinho. E o céu lá, ó. Azuzinho. Você falou o quê, velho? Apareceu na subida de Hollywood. De Hollywood. A gente subiu assim, então eu morri pra chegar lá. Era tipo isso aí, era tipo isso aqui mesmo. Só que eu acho que era mais inclinado lá. Era tipo isso. Mas a gente tá quase chegando, gente, olha. Isso é um coisinho. A gente tava com medo porque tem muita nuvem. Com medo de chover, né? É, mas chover é lindo. Você acha? Óbvio. Se chover aí... Óbvio, óbvio, óbvio. Óbvio, óbvio, óbvio. Caralho. Caralho. Meu carro vai aguentar essa porra, né, velho? Caralho. Nossa, que medo que deu agora. Ó, descidona, velho. Cacete, velho. Cadê você descida, barra? Caralho, eu tô vindo. Nossa, velho. Do nada. Tipo, a gente nem reparou. A gente subiu pra caramba. Sim. Agora a gente tá descendo. Caralho. A gente tá subindo montanha, né? Literalmente o topo do mundo. Não, é pior ali. Vem carro dos dois lados. Olha que perigo. É estreitaço ali. É carro dos dois lados. Um amigo meu foi aqui, que ele quase morreu. Que? Não, é porque lá embaixo é muito rápido. É, o carro dele não aguentou. Quase que voltou assim. O amigo meu quase morreu nessa aí. Que isso? Que credo. Não, vários. Olha lá, gente. É porque tem muita paradinha. É muito difícil. Segura aí. Eu não fui. Vou parar de gravar, tá? Tem essa aqui. Eu acho que nós é piloto de fuga. Vou deixar a Bárbara, galera. Tá doido. O que vocês acham? Vou deixar a Bárbara. Não, sai foda bem. Olha, gente, tá muito alto. Ainda tá escrito. Olha na pista. Desse engrenado. Caralho. A gente tá literalmente no meio da montanha, bem. Olha isso. No, que lindo. Gente, vocês não estão entendendo. Tá muito lindo isso aqui. Meu pai amado. Ah, você tá espreendido. Tô nada. É um verdinho. Isso é um azul. Azul, Zuzinho. Acabamos de fazer o check-in. Eu tenho a chave do portal, velho. Olha o tamanho da chave. Mostra aí. Tem o maior turmão, velho. Ai, tô meio difícil de gravar aqui. É a última rua à esquerda. É um chalézinho chamado Louva-Deus. É? É, ele falou. Ai, essa é a minha edifícia que eu tô carregando esse check. Ai, eu tô meio assim, desengonçada. Mas, gente, aqui é muito lindo. Ai, gente, aqui é muito lindo. Olha essa vista. A gente tem que descer até chegar no chalézinho. Olha essa vista. É longe, velho. Caraca. Eu já ia falar, perdi meu celular. Eu tô gravando o celular. Olha que da hora essa entrada. Nossa, que doida. As casinhas. Qual será a nossa? A última direita ou a esquerda? Esquerda. Agora chega. Mas a gente tem que ver a leoa. Ah, é? A leoa de madeira. Ué, aqui dali? Ali, a leoa de madeira. Essa ali. Igual cachorro. Leoa de madeira. Eu vou virar essa. É a última à esquerda. Então, ou é essa aqui. Ou é lá. Eu acho que é lá. Eu acho que é a última. Eu acho que é a última. Porque ele falou lá. A última. A direita ou a esquerda? A esquerda. Louva-a-deus que ele falou. Vamos ver. Vamos descobrir. Aí a gente vai... Isso aqui parece um louva-a-deus. Não é essa não. Porque aqui já tem um carro. É. Qual será que é a escuta? Não sei. A gente vai ter que ver o nome. Vou ter que descer lá e ver o nome. Pera aí. A gente tá procurando o nome da casa. Tá difícil aqui. Tá bom, joaninha. Então. Aqui é uma borboleta. Ele falou que o nosso é um louva-a-deus. Por que o nosso não podia ser borboleta? Não é mais fácil saber. Mas vamos achar. Vamos achar. Eu acho que é tipo um gafanhoto. O que é um louva-a-deus? Quem não sabe o que é um louva-a-deus? Então, mas é tipo um gafanhoto, não é? Não, Bárbara. É tipo um louva-a-deus. Então, eu acho que a gente já passou. Calma. Qual que é aquele último ali? Eu não sei. Tem um carro aqui. Esse carro, deixa eu ver. Mas e se ele estiver estacionado errado? É, eu acho que a gente é ali. A gente só estacionou. Porque é mais fácil, né, ali. Caraca, achei estranho, irmão. Uma eternidade depois. Esse aqui é aqui, cara? Esse aqui não tem louva-a-deus, não, cara. Esse aqui não tem nada. Tem aqui, não. Aqui, não. Aí vai, alguém mora aqui. Não tem louva-a-deus nenhum aqui. Ai, gente, nossa, agora tem que subir isso. Tem um aqui, ó. Tem um aqui também, ó. Então, essa aqui, é essa aqui, então. Essa pessoa deve estar nessa aqui, ó. O nosso é direito ou esquerda? Esquerda. Eu acho que esse aqui é nosso. Mas também tem chance, não sei. Como que eu quero não ver? Ah, não, olha. Não tem gente. Tá falando. Tá falando. Então, eu tô falando aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso. Então, olha. Esse aqui não tem símbolo de nada. Isso é um louva-a-deus? Cadê a chave? Isso não foi essa. Ah, não, velho. O cara tinha que falar qual que é, velho. E agora, Vitor? Qual será a nossa? Esse aqui, velho. Então, e se não for? Abre, abre. Eu acho que é essa, né? Gente, eu acho que é essa. A última casa à esquerda. Último chalé. Ufa. Olha. Vamos pegar o carro. Tem que pegar o carro. Você vai ficar aí? Calma. Não. Você vai ficar aí? Vou pegar o carro. Tá, vou fazer um tour aqui. Tá, vamos pegar o carro. Cadê a luz? Não tô achando a luz. Caminha. Olha. Tem banheira. Olha. No chicão, hein? Banheiro, banheirinha. O que é isso? É muito grande. Nossa. Olha essa vista. O que é isso, cara? Que coisa linda. Ó. Ups. Muito linda. Olha isso. No. Que é isso? Nossa. Muito chique. Aqui também abre. Nossa, que pesado. No. No. Caraca. Olha. No. A gente vai tomar muito banho. Banheiro aqui. Nossa Senhora. Olha que coisa linda. Gente. Amei. Amei. A gente tá muito chique. Tem que ter roupão aqui. Vou lá ajudar o Victor. Pegar os trens. Caraca. Gente, deixei tudo aberto pro Victor ver. Do jeito que ele deve ver. Olha aí. Tem linha que fazer. Ó. Aqui, ó. Você sabe acender isso? Óbvio que não. E eu boto no YouTube. Ali tem uma lareira, velho. Nossa, que da hora a visão, velho. Muito lindo, né? Meu, que amuloso. Muito chique, ó. Muito linda essa vista. Valeu a pena. Valeu a pena demais. Porque aqui, nossa senhora, tem uma vista muito linda. Só faltou uma varandinha aqui, ó, na frente. Ó. Doze segundos depois... Então eu tô escolhendo um lugar pra gente comer. Vamos ver se aqui é perto da proporção. Que a gente tá com fome. A gente não almoçou ainda. Agora já são nu. Duas e quarenta e sete. A gente não almoçou ainda. Então a gente tá procurando aqui um restaurante aqui perto. O quarto do hotel é lindo, lindo, lindamente. Paixão. Muito lindo, né, velho? Top. Nossa, eu tô doida pra tirar um asfaltinho lá. Porque a vista é muito linda. É, mas é foda que vai chover. Eu acho que vai, nossa. Só subindo a montanha. Muito lindo. Nossa senhora. A gente não para de subir. Ô, a gente tá subindo demais. Tô testando o carro, velho. O vidinho tá até dando aquele... Tô testando o carro. Agora acho que acabou. Caralho, não tem terra. Será que vai ter restaurante aqui? Sim, vai lá, velho. Eu tô achando que foi de canibal isso aqui. Não jogue quando cigarros não queiram. Que porra é essa, velho? Onde que eu tô indo, velho? Tô falando que é ali, ó. Não, será que ali que é um restaurante? Ah, ninguém não... Assassino nem vai ser. Então vambora. Mas tá parecendo o Massacre da Serra Elétrica, velho. Olha a sua terra. Olha ali, ó. Tá igualzinho. Nossa, o fone, nossa, tão ferrado. Ah, quem? Isso aqui deve ser um restaurante. Será? Então, é isso que eu tô na expectativa. Eu acho que é. Eu também. Olha pra esquerda a vista. Olha o cara saltando de asa não sei o quê. Caralho, eu quero saltar de asa. Ah, aqui mesmo, vamos lá. Olha ali. Oba, vamos comer. Ouvido fala... Oh, que duro! Ele saltando... Ai, velho, eu quero saltar disso. Que duro. Oh. Vamos saltar, velho? Vamos saltar? Tá louca? Vamos ver. Ah, sai fora, velho. Ai, que duro. Sai fora. Eu sempre vou que saltar. Você tá maluca? Não, você pode saltar à vontade. Ai, eu quero saltar. Eu quero saltar. Não, você não vai, você não tem coragem. Eu tenho. Você não tem coragem. Eu tenho, velho. Vamos hoje, depois do almoço. Não, depois do almoço vai ser meio ruim. Você não tem coragem. Tipo, a gente espera uma hora depois do almoço. Eu vou. Duvida? Duvida? Olha o dedinho. Caraca, velho. Duvida que eu vou? Não, eu não duvido não. Então eu vou. Se for, eu pago. Não. Ah. Nossa, tem que ser até uns 150 reais, porque é muito caro. Óbvio que você tem coragem. Olha os caras voando igual uns idiotas. Vamos comer, velho. Bem, olha os caras voando igual uns idiotas, velho. Vé, eu tô com fome. Olha os caras voando achando que é o dono do céu, velho. Eu gostaria de estar fazendo isso, velho. Claro. Olha. Não, e lá embaixo é muito alto, gente. Não tá dando pra ver direito na câmera, mas é muito alto aqui. Vamos comer? Vai. Vamos. Gente, a gente ia comer aqui perto do chalézinho, só que ele tava fechado. É, o chalézinho chama. O chalézinho. Ué, quartinho, o chalézinho. Aí tava fechado. Aí a gente tá indo em um outro lugar, que chama Belas Gourmet. Nu, tá dando 18 minutos, você errou o caminho. Puta que pariu, mãe. Errei não, é o mapa. Ai, o mapa fugou. É, mas a gente tá indo em um outro lugar. É, o mais provável. Porque tava dando 5 minutos, fugou a entrada. 20 mil, que errei não. Ah, não, 20 minutos não. Ai, eu tô com fome. Gente, a gente, quer dizer, Vitor vai salvar a gente, porque ele colocou aqui um restaurante mais perto, então vai demorar um santo. Bárbara, espera chegar no restaurante pra ficar feliz. Aí vai tá fechado, né? Espera. Pode ter muita coisa. Ai, meu Deus. Então bora, gente. Vamos ver essa saga. Aqui deve ter um restaurante. Aqui com certeza tem coisa pra comer. Nossa. Com certeza. Aqui tem tudo, velho. Tipo, aqui parece Estados Unidos, velho. Alphaville, né, velho? Coisa de rico esse negócio aqui, né, velho? É, tipo, as cabinhas e tal. De rico isso aqui, velho. Esse daqui é muito bonito, velho. De rico isso aqui, velho. Gente, eu tô gravando as plantinhas. Vitor tá reclamando, porque eu só gravo as plantinhas. Eu acho lindo, velho. Eu quero, mas eu tenho que apresentear, Vitor. Eu tô fechando a sua cara, velho. Ai, eu tô fechando. A gente tava quase desistindo aqui, porque a gente passava em um, passava em outro, passava em outro. Tudo fechado. Porque também já é quase três e meia. Ai, parece que eles fecham. E o Vitor tá abrindo na noite. Mas aí a gente achou um lugarzinho aqui que tá funcionando. E eu pedi uma saladinha com frango. E o Vitor pediu um almoço do dia. Saladinha aqui. Eu tava pedindo que a gente passei lá. Alguns momentos depois... Decepção. Gente, eu pedi a saladinha. Obrigado. Contilhas de frango. E o Vitor pediu um prato. Decepção, cara. Olha que pequenininho. Minha saladinha tá abanhando aqui um prato, né? Eu vou ter que roubar seu frango. Não, você vai ter que pegar metade dos meus frangos, velho. Eu vou ter que pegar seu frango. Tadinha. Tá com o pé, velho? Tá gostando? Bom. Eu nem vou te pedir um pedaço. Não. Por favor. Seis horas e meia depois. Batadesco. Por isso que é uma batata firma de Ana. A batata não. Era um crocatezinha. Caraca. Você não vai dar conta com esse aqui, não. Isso aí é... Caraca. Bola um adobe e um galé dentro. Nossa, velho. Esse aqui é o que eu tirei no cima. Me dá licença. Deu água na boca aqui. Deu água na boca. Me dá licença. Segundo dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui acordando agora. Banho entomado. Estamos indo tomar cafés. Que como sempre, igual o Vitor fala, eu estou com fome. Você sempre tá com fome. Você sempre tá com fome. Vinte minutos depois. Frutinhas. E cafezinho pra começar. Olha a vista. A vista mais bonita é essa aqui, ó. Tem você, né? Como vocês sabem, eu fui pra pesada. Gostoso? Olha o dedinho. O dedinho pra cima. Esse queijo aqui tá muito bom, velho. Eles trouxeram um queijo canata. Tá muito bom. Gente, pão de pão de pão. Pão é legalzinho, pão de sal. Não? Gostoso. É bom demais, velho. É bom, né? Dá pra curtir, descansar um pouquinho. E ele falou que ia atrasar aos poucos. Primeiro foi as frutinhas. Não, primeiro foi o café. É, o café, depois as frutinhas. Agora o pãozinho com queijo. E agora acabou? Então, não sei. Ele falou, ó, o café é surpresa. Porque se acabou, eu já vou ter que falar. Então, dobra a quantidade aqui, porque eu tô em off. Agora eu tô com folhadinha. E tem omelete, ovos mexidos e tapioca. Eu já pedi tudo. Três horas depois. Agora é a hora de dizer tchau. Essa é a parte triste. Porque acabou. Eu vou embora. Pra casa. Eu vou levar, filho. Tô precisando. Todo lugar que a gente vai, eu tô levando pra gente. Tô precisando. O alfio tá cabuloso. Eu tô indo no banheiro, que é dois minutos, velho. E o papel já ajuda. Ai, que engraçado. Vamos embora, gente. Não, foi muito bom. Deu pra dar uma relaxada. É muito boa. Não deu bem? Deu. Não, deu pra relaxar demais. Foi muito bonito, né? Aqui é muito bonito. 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 Então eu recomendo, galera. Eu vi que vocês estavam loucos lá, me pedindo lá no Instagram pra deixar o nome do lugar. Porque o pessoal aqui, né, de BH e região. Então, vambora. Que realmente é muito bonito. Eu achei que vale muito a pena. A vista ali. O que? Você falou. Por quê? Você falou, o pessoal que me perguntou onde que é o lugar, não sei o que, BH e região. Tipo, você não falou onde que é o lugar. Você não falou o nome do lugar. Eu não sei como que chama. Ué, aí você fingiu que nada aconteceu. Eu ia pôr na descrição, poxa. Aí você fingiu que nada aconteceu. Não, eu ia pôr uma legendinha com o nome. Como que chama? Pousada a estalagem do Mirante no topo do mundo, Minas Gerais, bora. É isso aí, ó. Você não sabe onde você estava, bora. Eu não sei o nome. Mas é muito lindo, galera. Então é esse daí que eu vi que eu tô falando. Então é isso. Gostei demais da conta daqui. Muito, muito, muito lindo. Curti muito demais, dá pra aproveitar. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho também. Curte, curte muito. Eu quero chuva de like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ativa a notificação pra você ver todos os vídeos que eu tô postando aqui no canal. Beleza? Combinado? Já ativou? Já se inscreveu? Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto